Oi, eu sou Luziana Lully Brasil e hoje eu vou mostrar para vocês. Aqui tem uma associação de pessoas com lesão medular. Lesão medular é quando você quebra algum osso da espinha. Eu não adianto falar algum osso da medula, porque se eu tô falando com pessoas que não sabem o que é medula, não tô fazendo nada. Então, sua coluna, suas costas têm o meio, suas costas têm o meio e aquele meio se chama medula. É aquela coisa que passa no meio, aquele líquido que passa no meio. Como quando você pega uma galinha e você quebra o pescoço e tem aquele negocinho branco no meio do pescoço. Pronto, aquilo ali é a medula. Então, quando você quebra a coluna, algum osso da coluna, o problema não é só a quebra. O problema é quando parte aquele nervo que passa no meio, que se chama, que eu chamo de nervo, não sei se é assim, que se chama, que é a medula. Aquele líquido é o que leva as informações para o cérebro. Com essa quebra, não tem como levar. Tem pessoas que quebram ou tiram do lugar, mas assim, eu não sei se tem como a pessoa... Tem gente que quebra, mas não fere aquele líquido ali. Aí fica sentindo uns formigamentos nos pés, essas coisas assim, mas não fica com... Não fica na cadeira de roda, não fica permanente, né? Existe a quebra permanente e a quebra temporária ou incompleta. Aí, no caso do meu marido, foi completa. Foi uma quebra... quebrou. Tem os níveis também. Você tem C, tem T, que é a toráxia, que é essa caixa aqui, o dos peitos, como a gente chama. E das costelas para baixo, é a lombar. E depois tem aquele oceão do... Que é o povo, chamou de micula, né? Que é perto do ânus. Aí tem aqueles ossinhos ali que é o ciático, o cócex, né? Então, tem aquela parte ali também. Talvez a pior parte de você quebrar é o C, né? O C, você fica dependente tudo, porque, assim, as informações... Embora para quem quebra, todas elas são ruins, né? Eu conheço uma pessoa que ela caiu sentada e quebrou só os ossinhos do... Das nádegas, vamos dizer assim, né? Que fica... Quando você toca, assim, no final da coluna, você sente. Então, mas não é sobre essa tristeza que eu queria falar. Então, eu participo dessa associação através do meu marido e teve um webinar. O webinar é uma conversa na internet que eles falam, eles perguntam a você o que é que você está precisando, o que é que está achando, os problemas que a comunidade dos deficientes daqui estão passando. Em todo lugar tem comunidade de deficientes físicos. Só que aqui, especificamente, é a comunidade de pessoas com lesão medular. Essa que eu estou falando, essa que eu estou participando. E teve esse sorteio... Não. Teve um questionário depois da participação, para você responder o que que achou e tal. E o que que eu ganhei respondendo isso? Eles, para que as pessoas respondessem, eles disseram quem responder vai ter um sorteio e você concorre a um tablet. E eu disse, ok. E aí eu fiz, respondi, né? Eu nunca respondo pensando que vou ganhar alguma coisa. Eu respondo porque eu quero ajudar. Mas uma coisa ajudou a outra também, né? E aí eu ganhei. Nem estava assistindo, nem estava mais assistindo há um tempão. Então, eu não vi. Quando eu ganhei, mandaram uma mensagem para o meu e-mail e eu vi. Está aqui. Deixa eu mostrar aqui. Aí você vai dizer assim, mas você está mostrando só a caixa, porque eu não estou querendo abrir, né? Eu não estou fazendo propaganda, que poderia ser qualquer um, né? Viu de graça. Uma Samsung Galaxy Tabs e a tela 8. Vou mostrar para vocês. Tela de 8 polegadas. Não faz diferença eu mostrar abrindo o pacote, né? Mas eu vou mostrar porque eu estou usando uma mão só para segurar a câmera e o... segurar o celular e pode ser com um risco de derrubar o pobre do... Dizem que é bom. Dizem que é bom. Mas foi de graça tudo, de graça até a injeção na testa. Pô, eu não estava querendo tomar vacina. E é de graça, não é até a injeção na testa, não. Então, é isso. Obrigada por ter assistido, né? E eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Outra forma de você passar o seu tempo durante essa pandemia é você assistindo ou ajudando na sua comunidade através das mídias, né? Em vez de estar enchendo o saldo do povo, atacando o povo na internet como se as pessoas não estivessem muito bem e só você que está ruim. Aproveite e ajude a humanidade, né? Dê sua opinião, dê sua experiência. Vai que você ajuda alguém de alguma forma, né? Então, é isso. Se cuida e eu me cuido. Hashtag eu me cuido. E obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Tchau. Tchau. Obrigado.